Que tal aprender a fazer um bolo de aniversário simples e caseiro? Vou te mostrar todo o passo a passo a seguir. Olá meus amores! Estou de volta com mais um vídeo sem trintei! E fiz o meu bolo de aniversário e vim mostrar, compartilhar aqui com vocês como que eu fiz esse bolo maravilhoso, decoradinho, de um jeito caseiro, de um jeito totalmente simples, tá? Então já deixa seu joinha pra ajudar na divulgação e pra que mais pessoas conheçam esse bolo delicioso. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se, você clica nele que você vai ser inscrito no canal. Ao lado tem um sininho, você ativa esse sininho que toda vez que eu postar um vídeo novo, uma receita nova, e você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora papel e caneta na mão e vamos pra essa delícia! Então meus amores, com essa bagunça aqui nós vamos fazer o nosso bolo de aniversário de um jeito totalmente simples, totalmente caseiro, tá? Então vamos lá! Eu assei já a minha massa, fiz uma massa de chocolate, dessas pronta mesmo de mercado, e já assei, assei com esse papel que nada gruda, mas caso você não queira ou não tenha, ele não precisa. E na mesma forma que eu assei, eu tirei, desenformei ele e coloquei esse plástico, que é aquele saquinho de congelamento, sabe? Aquele saquinho pra congelar, pra guardar frutas e tudo mais. Então eu forrei com dois daqui, da mesma forma que eu assei, tá? Agora aqui eu vou vir e vou cortar, ó, deixando mais ou menos um dedo, e sem chegar até o fundo, a gente vai cortar aqui e tirar essa tampa do bolo. Um quadrado. Um quadrado aqui. Vem com cuidado, com delicadeza, pode vir com a faquinha aqui por dentro. Eu queria tirar essa parte, porque eu vou aproveitar ela. Mas você pode vir aqui, ó, com uma faquinha ou até com uma colher, e ir mais ou menos soltando, sem soltar o forno, tá? Vem soltando aqui. Não tem problema se quebrar. Eu vou pôr esse papel que dá na gruda. E aí você vai fazendo a sua caminha aqui no bolo, sem chegar muito próximo do fundo, tá? Porque a gente precisa ter uma estrutura aqui no fundo. Ainda mais porque a gente vai fazer esse bolo hoje e vai comer ele hoje. Deixa eu pegar um prato aqui, pra colocar isso aqui. Esse aqui não joga fora. Dá pra fazer cake pop, dá pra fazer um monte de coisa gostosa. Dá pra montar bolo no pote. Tá? Então não joga fora essa massinha que sobrou aqui, tá? Vai tirando, calma, com cuidado, com delicadeza, tá? Vai fazendo, vai sentindo onde tá o fundo. Ficou assim, tá? Agora nós vamos preparar um ganache de chocolate. Aqui eu derreti uma barra de 160 gramas de chocolate. Eu derreti aqui o que eu tinha em casa, que é o diamante negro. Vou colocar creme de leite e vou mexendo. Tá? Ó. Vou fazer um ganache de chocolate maravilhoso pra gente usar aqui no nosso bolo. Tem um ganache de chocolate. Vou colocar aqui no fundo. Sala bem. Vou colocar todo o meu ganache de chocolate. Eu vou espalhar bem. Espalho bem o ganache. E prontinho. E agora nós vamos fazer o segundo recheio. Então agora vamos pro nosso recheio principal. Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate derretido. Tá? Ó. O chocolate tá derretido, ele ficou um pouquinho aqui fora. Então ele deu uma endurecidinha, mas não tem problema. Vou colocar aqui na vasilha. Vai ser bastante recheio pra esse bolo. Mas como tem massa aqui, a gente vai fazer ainda alguns no potinho. Então não é desperdício, tá? 150 gramas de chocolate derretido. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite. Então a gente vai primeiro incorporar o creme de leite com o chocolate. Pra não empegotar o nosso recheio, tá? Embora o meu chocolate esteja um pouquinho frio. Se já tivesse quentinho, era melhor. Mas, como eu derreti antes de começar a gravar, ele deu uma endurecidinha. Mas ó, já incorporou praticamente todos. E se ficar também algum pedacinho de chocolate, gente, não tem problema, porque é chocolate. Vamos acrescentar uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha, uma latinha de leite condensado. Deixar um pouquinho que depois eu vou raspar o nosso leite condensado. Mistura também bem. Caso você queira usar um fuê aqui, é até melhor, mas eu não peguei o meu. Misturou bem. E agora nós vamos acrescentar um suco em pó. Suco em pó do sabor que você quiser. Aqui eu tô usando morango, porque eu acho que morango com chocolate combina muito. Então eu tô usando de morango. E agora, eu vou mexer isso aqui muito bem, por uns dois, três minutinhos. Por isso que eu falei do fuê. Tá, eu vou pegar o meu fuê aqui, que tá facinho. Vou pegar ele aqui. Na parte da espátula. Vamos mexer, 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 mexer. Muito bem. Por uns dois minutinhos. Ó, ele já vai encorpando no recheio. Ó. O meu foi um pouquinho mole, então eu segurei ele um pouco mais pra baixo, tá? Antes que falem que eu tô segurando no lugar errado. Gente, eu sei. É que ele é muito molinho, Então se eu não pegar aqui na estrutura dele, eu não consigo mexer, ó. O recheio já tá pesado, tá? Agora a gente volta aqui com o nosso bolo. Vai colocar esse recheio. Olha isso. E o chocolate branco vai ajudar a firmar esse recheio muito bem. Vai ajudar a deixar todo no lugar. Como eu falei pra vocês, é bastante recheio que eu fiz, mas temos ainda a massa aqui. Tá? E agora, eu vou vir cobrindo com pedacinhos dessa camada que eu tirei do bolo. Ou com os farelinhos, tá? Vocês é que sabem como que vocês vão vir cobrindo aqui. Se você fizer um bolo e ele ficar muito assim seco, muito duro, você molha. Eu até tinha deixado aqui o leite condensado pra molhar, mas o meu tá tão molinho que se eu molhar ele vai desfazer. Então eu não vou conseguir molhar o meu bolo, tá? Essa massa é uma massa sem glúten, Então ela é muito molinha, ó. Então, ó, só mesmo pra cobrir o nosso recheio. Tá? Então você vem colocando o bolinho aqui pra cobrir. Ó. Se quiser colocar o bolinho esfareladinho, aquele que a gente tirou, também pode. Só mesmo pra dar uma protegida pra esse recheio não ficar saindo. Tá, ó. Então ele nem precisa muita coisa. Tenta deixar ele mais nivelado do jeito possível. A mãozinha mesmo você vai ajeitando. Lógico, se você for fazer pra fora, for fazer pra vender esse tipo de bolo, você vai usar uma luva, você vai estar aí toda preparada. Aqui eu tô fazendo o meu próprio bolo, então não tem problema. tá? Agora a gente vai fechar aqui com esse plastiquinho. Vamos levar pra geladeira aí por pelo menos umas quatro horas, cinco horas, no mínimo umas três horas. Tá, prontinho. Vou levar pra minha geladeira. Aqui eu vou montar um bolinho com esse recheio que sobrou pra gente já ir comendo. Não vai ter desperdício, tá? Mas aqui o bolinho já tá pronto. Eu vou levar pra minha geladeira. Na hora de confeitar eu volto e mostro pra vocês. Então, meus amores, o bolo ficou aqui na geladeira por algumas horas, tá? Agora eu vou desenformar. Vou desenformar nesse pratinho aqui mesmo porque aqui pra casa então não tem muita coisa não, tá? Mas se for fazer pra vender faz em algum lugar descartável e tudo mais. Ó, ficou perfeitinho esse bolo. Tiramos o papelzinho. Nada grudou. E agora eu vou colocar aqui na minha boleira que eu comprei, ó. Vai facilitar pra gente decorar. E aqui eu tenho chantilly. Eu bati duas caixinhas de chantilly no total de 400 gramas. E agora eu vou colocar o corante pra fazer a cor que eu quero. Só não tô conseguindo estampar aqui. Vou usar o corante vermelho. Vou colocar uma quantidade pra ver. Vai ficar um cor de rosa usando um cor de rosa mais escurinho. Até que tá ficando vermelho. Olha que lindo. Quem quiser já bater o chantilly com o corante pode, tá? Eu gosto de fazer assim depois. Ó, um vermelho clarinho. E agora a gente vai passar no nosso bolo, tá? Então, vou pôr mais pra cá. Trazer aqui. Com o maio a gente vai, ó. Vou dar uma passada nesse chantilly. Mas a decoração fica a gosto de cada um, tá? Se você quiser fazer outra decoração, um outro tipo, você pode... Depois a gente limpa pratinho de bolo aqui. Então, a gente passa aqui bem. Passar aqui desse lado. O prato depois a gente limpa, tá? Então, ó. Só passei mesmo o chantilly. Se você quiser fazer uma decoração assim, ó. Só puxando com a colher fica bom também, tá? Eu vou pegar aqui uma espátula. Eu comprei essa daqui. Gente, eu nunca usei. Vamos ver se vai dar certo. Eu não sei. Vou testar aqui junto com vocês. Eu acho que não vai dar muito certo o que eu queria fazer, não. Ó. Deixa eu fazer um desenho no bolo. Mas... Não tem problema. que a gente já vai resolver. Pode ser uma faca também, dá certo. Vou tentar aqui, ó. Pra ver se fica lisinho. Não, aí tira, filha. Tá tirando? Tá tirando. A gente tá tirando tudo aqui. É. Não vai dar certo muito a decoração que eu queria fazer. Mas a gente já vai dar um jeito de consertar essa decoração. Vocês querem ver o que eu vou aprontar nesse bolo? Vou fazer ele todo de rosas. Então, eu só vou dar uma tiradinha do excesso mesmo. Gente, eu não levo muito jeito pra confeitar bolo, tá? Isso aqui é só um quebra galho, né? Do meu jeito, tá? E aqui eu vou colocar num saquinho de confeitar com o bico. Pra gente... Quem quiser limpar nessa hora aqui também já pode, tá? Pra não estragar depois a decoração. Mas eu vou limpar depois, é pra casa mesmo, é meu bolo mesmo. Então, não tem muito problema. Vamos começar aqui. Então, vamos começar aqui, ó. Você vê que o mais florante fica mais vermelho, né? Que tá somando. Não tem problema. Vai ficar uma corzinha bonita, vai ficar uma cor de rosa. E aí, a gente vai fazendo toda a decoração. E assim eu vou fazer o bolo todinho, tá? Então, eu vou continuar aqui, ó. Fazendo as minhas rosas. Então, eu vou colocar mais chantilly. Vou fazer ele todinho aqui e já volto pra mostrar ele prontinho pra vocês. Então, meus amores, confeitei aqui o bolo, ó. Do meu jeito mesmo. E agora aqui eu tenho um pozinho pra decoração glitter comestível, tá? Então, eu vou jogar um pouquinho dele aqui por cima, ó. pra dar um efeito bem bonito no bolo. Mas se você não tiver, não precisa. Só a decoração com chantilly já tá bem bonito. E agora é só colocar a velhinha de aniversário. Vamos colocar aqui a velhinha pra ficar bonito o nosso bolo. Deixa eu abrir aqui a velhinha que eu comprei. Comprei uma vela toda bonita pra colocar em cima do bolo. vamos colocar aqui a outra. Acho que eu vou deixar só com uma velhinha, tá, pessoal? Porque uma só tá bom. Precisa de duas. deixa só um três aí que tá ótimo. Até os quarenta vocês põem o número. Olha aí. Depois vocês só põem e tem a versão. Né? Olha aí como que ficou o bolo de aniversário. Tá bom? Bom, meus amores o final hoje é um pouquinho diferente porque eu vou partir esse bolo mais tarde, tá? Mas é isso. Eu vou deixar depois a fotinho pra vocês verem como que ele fica por dentro como que ele tá e depois eu conto pra vocês se tava gostoso ou não. Tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.